Dando sequência ao Encontro Internacional Formação em Gestão Cultural, iniciaremos agora o painel 2, convidando ao palco a mediadora Érica Trindade Dutra, gerente do Sesc Itaquera, e os convidados Andréa Santoni, Denis de Oliveira e Kátia DeMarco. Professora Kátia DeMarco, coordenadora do curso de pós-graduação em Gestão Cultural da Universidade Cândido Mendes. Boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite para estar aqui, enfim, participando desse importante e inédito Encontro Internacional de Formação em Gestão Cultural. Bom, eu vou fazer uma fala, vou puxar uma reflexão introdutória, propondo assim que a gente faça uma pontuação entre uma reconfiguração nos conceitos de cultura e de desenvolvimento, dentro dessa visão ampliada que a cultura exerce na contemporaneidade, né, seguindo aí caminhos semelhantes do professor Denis. Bom, para puxar o fio dessa reflexão, eu trouxe uma frase que eu considero bem emblemática do Andréa Moreau, né, que como vocês sabem, ele foi ministro da cultura, do pioneiro Ministério da Cultura de Assuntos Culturais, né, na França, que por uma década, a partir do ano de 59, efetivou todo um processo de institucionalização pública da cultura, né, e onde se fundou um plano de política cultural e onde se exercitou essa primeira dimensão do que seria uma ação cultural, né, no sentido do seu impacto na busca da democratização dos acessos, né. Então, eu acho que é um momento, que foi um momento histórico, em meados do século passado, e que deu o start em todo esse processo de institucionalização que a cultura tomou da segunda metade do século, se acirrando mais nos últimos 30 anos. E, na verdade, essa frase é meio que um prognóstico de uma nova era, porque ela foi proferida no início da década de 60. Então, a gente percebe que essa nova era, né, numa projeção futura, a gente está vivendo agora, nós estamos vivendo agora. O século XXI será da cultura e da espiritualidade ou não será? Se nós pararmos para pensar do que foi o século XX, né, quer dizer, o século XX foi um século ímpar na história, um século que promoveu uma aceleração dos processos empíricos, um século onde a gente tem a sensação de ter vivido muitos séculos num único século, né, uma aceleração do tempo presente, né. É um século que, se a gente parar para pensar, a gente começou aí com a atração animal e, na década de 60, o homem estava indo à lua, né. A gente começou com o sistema comunicacional do telégrafo, das cartas, e a gente encerra o século XX com esse ápice informacional que foi a internet. Então, é um século onde, contraditoriamente, né, quer dizer, foi um século da industrialização, da tecnologia, da invenção da democracia, da implementação dos direitos humanos, né, mas que, apesar de ter sido um século de enormes oportunidades, também foi um século, foi um século de guerras, de privações, de muita pobreza, né, de exclusões de toda a ordem, né. Então, um século que se abriu em inúmeras possibilidades e oportunidades e que se fechou muito em acesso a essas oportunidades. Bom, vamos falar da cultura, obviamente, como um conceito polissêmico e de desenvolvimento como um conceito em mutação, né. No livro do Leonardo Brandt, O Poder da Cultura, não sei nem se ele está por aí hoje, ele faz a citação de um livro, Palavras-Chave, do Raymond Williams, que é um filólogo inglês, e que ele cita que a cultura é uma das três palavras mais difíceis de ser conceituada. Então, a gente tem essa dificuldade, né, todo mundo tenta buscar limites, tenta enquadrar, né, antropologia consagra como objeto, né, o mercado tem a sua versão, a economia também se apossa para tentar buscar suas fronteiras, né. Então, na verdade, assim, na sua matriz latina, né, a cultura vem da palavra cultivar, como já foi dito aqui, né, mas, na verdade, né, como objeto da antropologia, né, no início da implantação dessa ciência, em 1871, Edward Taylor, no seu livro Cultura Primitiva, né, ele define a cultura, né, na língua inglesa, culture, justamente dando um conceito, né, efetivo para essa palavra, enquanto objeto da antropologia. Então, eu tive, do professor Cândido Mendes, que é uma pessoa com uma mentalidade muito aberta, e um homem que sempre lidou, pelo perfil da universidade, né, com a questão do mercado e da cultura, né, numa relação delicada, né, e tratando com toda a especificidade o que o mercado poderia colaborar com o incentivo de um campo da cultura, né, para que os artistas, para que a intelectualidade, o conhecimento pudesse fluir de uma maneira sustentável, tá. E aí, quer dizer, toda essa ampliação, toda essa noção da cultura atrelada ao desenvolvimento, né, quer dizer, demanda todo um caminho de institucionalização, né, que faz parte também de uma metodologia organizacional. Então, eu acho, assim, que essa questão é uma questão importante para se pensar como base na formulação de programas de cursos de gestão cultural. O curso vem implementar a alta qualificação profissional na área de administração institucional, com ênfase no desenvolvimento e gestão de programas e de políticas para os setores públicos e privados no campo da cultura.